Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Veleta e hoje eu venho falar sobre os livros que marcaram a minha vida. Bom pessoal, eu tava super animada pra fazer esse vídeo. A Samanta, vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, me convidou pra fazer essa tag, esse desafio e falar sobre os 10 livros que realmente marcaram a minha existência de 22 anos aqui na Terra. E é tão legal Memória Afetiva porque você pode gostar muito de um livro hoje em dia, mas você lembra daquele livro da sua infância, da sua adolescência, que construiu seu caráter, sabe? E você sempre lembra com muito carinho, com muito amor e eu tô louca pra falar deles com vocês. Eu acho que tem muitos livros aqui que todos deveriam ler. E abrir essa discussão e trocar com vocês essas experiências. Eu quero saber quais livros que marcaram a vida de vocês. Eu acho que os livros, eles tiveram um grande papel na minha vida porque os livros te fazem entender melhor o ser humano, eu acho, no geral. Você se coloca no lugar de outras pessoas, você vive outras histórias que na vida real você não vive. E não tô falando só em questão de fantasia, Hogwarts, sabe? Não tô falando só disso. Eu tô falando também de você viver outras realidades. Realidades mais difíceis, países diferentes, classes sociais diferentes. Você vê as dificuldades, assim, na vida de cada um e eu acho que isso te permite ser mais empático, pelo menos, né? No geral. É pra ser assim. Bom que o sol tá batendo bem em mim, bem em Edward, crepúsculo. A leitura é um hábito que me ajudou muito em todos os âmbitos da minha vida, sabe? Na escrita, na criatividade, ser uma pessoa mais empática. E já aviso que se você quiser qualquer um desses livros, eu vou deixar o link pra compra da Amazon aqui na descrição, aqui nos comentários. Comprando pra esse link você vai estar colaborando com o Chico Lente Violeta. Então, eu agradeço muito. E se você é novo por aqui ou se você ainda não é inscrito, é só ter uma conta no Google e se inscrever aqui. Aprendendo com o Paulo Ratos. Clicar no sininho também pra receber todas as notificações, já dar um like no vídeo e comentar sempre ajuda no engajamento. Além de que a minha parte favorita do YouTube é ler os comentários de vocês. Então, eu gosto muito dessa conversa entre a gente. Enfim, vou deixar de falatório e vamos lá. Bom, eu coloquei em ordem cronológica. Então, desde quando eu era pequena, aquelas, né? Que falam que ainda sou pequena, etc. Até hoje em dia, né? Até o mais recente que eu li. E vai ser bem legal acompanhar esse desenvolvimento. Eu comecei lendo... Eu não lembro os primeiros livros que eu li, assim. Minha mãe me dava quando eu era bebê. Então... Cresci lendo Turma da Mônica, tá? Sou apaixonada na Turma da Mônica. Aí depois comecei a ler Turma da Mônica jovem e gostava demais. Não tem mais nenhum gibis, todos foram doados. E eu comecei a ler muito com Turma da Mônica. Amava ir na banca, comprar os gibis. Eu amava, assim. Pra mim, era maravilhoso. E tinha o site da Turma da Mônica que tinha os gibis online. E eu li online e eu achava que maravilhoso. Tem histórias, pra mim, da Turma da Mônica que estão muito vívidas na minha cabeça. É uma coisa que fez minha infância. Então, eu sou super grata. Eu comecei a ler... Meu Deus, eu não lembro. Mas eram uns livros bem fininhos e cada um contava a história de uma menina. Lia Diário de um Banana, Lia Diário de uma Garota Nada Popular. Pra mim, foi maravilhoso, assim. Realmente fez minha infância. E aí, eu comecei a ler livros maiores, sabe? Eu comecei a querer ler livros maiores. E eu não sei como eu conheci essa série, mas eu me apaixonei. Garotas da Rua Beacon, da Anne Bryan. Só que parece que essa Anne Bryan, na verdade, são várias pessoas juntas. Plot twist. Esse livro aqui é o primeiro de uma coleção. Eu tenho 14 livros, tá? Eu parei de ler no 14, quando eu era menor e nunca mais comprei os outros. É um livro muito bom. Uma coleção muito boa, sabe? É um grupo de quatro meninas, que depois viram cinco meninas. E no início, elas não se gostam muito. E depois, elas viram muito amigas. E essa menina aqui é a Charlotte. E assim, eu me achava ela, entendeu? Eu me identificava muito com ela. Por causa dos óculos, elas gostavam de ler. A personalidade dela, eu me identificava muito com ela. Foi a primeira personagem que eu acho que eu me identifiquei, assim. Ela era muito especial pra mim. Assim, eu achava legal porque cada uma era diferente entre si, sabe? As personalidades, os gostos, o jeito. Eu achava muito legal isso. Era um grupo de amigas muito legais. Depois, chega uma quinta menina. E elas descobrem um lugar secreto na casa da Charlotte. Que é tipo um sótão. Um lugar que elas todas personalizam. E aí, esse livro tem a Charlotte. Gosta de um menino lá. Que foi o meu primeiro crush literário, provavelmente. Esse livro, pra mim, foi muito especial. Essa coleção foi muito especial. Porque, na época, eu achava livros enormes. E, realmente, são livros grandes, né? Pra criança. Quase 300 páginas. Eu achava as letras... Olha aqui, hoje eu vejo que as letras são imensas. Mas, na época, eu achava os capítulos grandes. Hoje, eu vejo que são pequenos. Você tinha, realmente, essas meninas de 14 anos vivendo a adolescência delas. E isso, pra mim, foi muito significativo ler. Mais ou menos, com uns 11 anos, 12 anos. Eu até recomendei pra minha priminha. Ela gosta muito de ler. Não sei se ela tá assistindo. Maria, ela gosta de assistir meus vídeos. Beijos. Recomendei pra Maria. E o mais especial, pra mim, é que esse livro aqui me fez querer escrever. Se eu não me engano, a Charlotte escrevia. E eu fiquei com muita vontade de escrever. Escrevi um livro, quando eu tinha 10 anos. Era muito parecida com essa história, tá? Era muito similar. Só que tinha fadas e etc. Era um reino mágico. Então, eu me inspirei nesse livro pra construir um outro universo. E, poxa, é muito novinha. Então, assim, realmente você vê essa boa influência que esses livros me deram. Eu sou extremamente grata a Garotos da Rua Beacon. Tenho um grande carinho. São livros que vou guardar comigo. Ele tá bem velhinho. É a editora Fundamento, inclusive. Eu lia tudo deles. E é isso. Garotos da Rua Beacon, com certeza, é um livro que marcou muito, muito minha infância. Muito minha vida. O segundo livro que marcou minha infância, tá? Minha pré-adolescência. É Como Meu Diário Se Tornou Um Sucesso, da Julia De Villers. Esse livro foi um dos livros que eu mais relia na minha vida. Eu lia muitas vezes quando eu era pequena. Eu achava esse livro tudo. Depois ele até virou um filme da Disney Channel, que eu também não lembro o nome do filme. Vou deixar aqui na tela. E eu coloquei ele aqui porque não só ele foi um dos meus livros favoritos, né? Da minha pré-adolescência, mais ou menos. Mas como também esse livro me fez começar a escrever. Por isso que eu coloquei ele como Marco Minha Vida. Basicamente, nesse livro aqui, tem uma menina que ela escreve um diário. E nesse diário, ela meio que altera a realidade. Assim, como se ela tivesse superpoderes. A menina que ela não gosta lá, rival, é uma vilã. É publicado sem querer esse diário. E vira um sucesso. E ela vira rica e famosa, assim, da noite pro dia. Uma escritora muito bem-sucedida. E assim, eu fiquei muito encantada. Eu queria muito escrever livros. Eu queria muito colocar minhas ideias num papel. Então, eu comecei escrevendo alguns diários, né? Porque eu queria muito ser escritora, sabe? É uma coisa que eu penso até hoje. De escrever livros, etc. Só que eu sinto que eu sou melhor como leitora do que como escritora. Mas enfim, eu quero reler, sabe? Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito interessante. Eu acho que esses livros, a gente tem muita memória afetiva. Mas não sei se lendo hoje de novo ia ter o mesmo encanto, sabe? Acho que é tipo a gente brincar de coisas que a gente brincava na infância. E agora, eu vou mostrar pra vocês o livro que me fez amar de paixão, suspense, mistério, investigação. O Mistério dos Cinco Estrelas, do Marcos Rey. Eu sei que muita gente também gosta desse livro. Eu tive que ler pra escola. E assim, meu Deus, o que é esse livro, sabe? Eu amo o Marcos Rey, eu lia muitos livros dele na minha infância. Eu gostava muito de Ziraldo, Maurício de Souza, Pedro Bandeira. Gostei muito de Capitã de Areia, mas que eu li mais velha. E o Mistério dos Cinco Estrelas, ele foi muito especial pra mim porque talvez foi o primeiro livro de suspense que eu li. Então, e conta a história de um menino que é mensageiro de um hotel cinco estrelas, né? E um dia ele vai entregar uma mensagem pra um hóspede e ele vê um homem morto no quarto. Tu começa a ver uma investigação e assim, eu não lembro nada, né? Do que foi a resolução do mistério, do que aconteceu. Mas eu lembro que foi muito maravilhoso pra mim isso. E também eu comecei a escrever um livro, era um livro de suspense. Então, vocês veem que pra mim os livros tiveram muita relação com escrita, desde pequena. Agora, eu tenho uma super recomendação pra qualquer pessoa. Olhando para o outro lado, do Júlio Emílio Brás, foi um livro que eu li no quinto ano. Então, o quê? Nove anos? Dez anos? E eu li pra escola. E esse livro, ele me marcou de uma forma. Eu reli quando eu tinha uns 16, 17 anos. Esse é um livro que me ajudou a formar meu caráter. É um livro finíssimo, com alguns contos, algumas narrativas. O objetivo é você olhar pro outro lado, olhar pras pessoas com menos privilégios sociais, olhar pra desigualdade social, olhar pras injustiças que tem no mundo que a gente vive. Ai, que bonitinho. Esse livro aqui, ele é muito chocante. Esse é um livro, quando eu era pequena, eu fiquei muito mexida com ele. Conta a história de pessoas em situação de rua. Conta a história do pai de família inocente da favela que é morto pela polícia ao caminho do trabalho. Esse livro, ele não traz, assim, nenhum texto, né, analisando as coisas, etc. E por isso que é tão bom, assim, pra crianças, porque ele é um livro que traz histórias curtas, histórias simples, que a própria pessoa, ao ler, consegue entender claramente o que tá acontecendo. Consegue ver exatamente os problemas sociais que nós temos e isso se mantém ainda, infelizmente. Então, é uma reflexão muito necessária e, pra mim, foi muito importante quando criança ler isso, porque não só eu consegui enxergar os meus privilégios e os privilégios das pessoas ao meu redor, mas eu também consegui ter uma visão muito mais humana e muito mais compreensiva das coisas, uma visão mais crítica. Então, isso foi essencial pra mim. São ideias que eu mantenho comigo até hoje. Eu acho que leituras como essas são extremamente importantes pra gente realmente olhar pro outro lado. Então, agora, a gente entra em uma outra fase da minha vida, quando eu descobri as séries, as sagas, as trilogias, etc. E comecei a entrar muito nesse mundo da literatura. Eu saí dos livros mais infantis pros livros mais juvenis e, meu Deus! Tô começando com as leituras em série do Lemony Snicket. Vocês que conhecem aqui o canal, vocês sabem que é um livro que eu amo, é uma série de livros que eu amo. Tenho muito carinho por esses livros. São livros que eu comecei a ler na biblioteca da minha antiga escola e eu me apaixonei por esses livros. E esses livros aqui são muito interessantes porque eles trazem... Eles são infantis juvenis, mas o Lemony Snicket ele não subestima o leitor, tá? Ele coloca uma história triste, uma história irônica, uma história trágica. São livros pequenos, são livros extremamente envolventes. São órfãos e acaba que eles vão morar com esse tio, que é o Kondi Olaf. Esse tio não, parente, distante, o cara é malvado e quer o dinheiro deles, né? Então, a cada livro eles vão passando por um tutor diferente. E, gente, é uma história muito boa, assim. O Lemony Snicket ele coloca vários mistérios, anagramas, várias coisas irônicas. Então, assim, é um livro muito inteligente, é uma série muito inteligente. Eu já fiz vídeos sobre desventuras em série. Pretendo reler tudo porque os últimos livros eu só li uma vez. E terminar a série da Netflix que eu nunca terminei. E teve uma época um pouco difícil na minha vida, quando eu tava na escola, que eu sofri bullying, etc. E eu lembro que, às vezes, eu ficava na biblioteca e eu lia esses livros. E me dava uma sensação que eu não estava sozinha, uma sensação de conforto. Mesmo sendo uma história triste, é uma história, assim, que também é engraçada, que também tem amizade, que também tem amor de irmãos, que também tem pessoas boas. Sempre é discutido isso, né? Que tem pessoas boas no meio de pessoas ruins. Então, são livros que eu guardo com muito carinho no meu coração, que me deram uma sensação de pertencimento. E eu acho que os livros, eles fazem muito isso também. Ele faz com que crianças que, às vezes, estão se sentindo solitárias, não se sintam mais solitárias. Ou se sintam menos sozinhas. São 13 livros, todos maravilhosos. E eu recomendo muito pra todos vocês. E agora nós temos a grande série Amor da Minha Vida. É uma série que também foi muito especial pra mim. Que me introduziu mais ainda na literatura. E acredito que muitos de vocês... Harry Potter. Apesar dos recentes acontecimentos, eu não posso deixar de colocar Harry Potter nos livros que marcaram minha vida, sabe? Eu tinha um pouco de preconceito com Harry Potter. Vocês acreditam? Eu achava assim, ah, é um bruxo. Tipo assim, nada a ver a história. Nunca tinha assistido os filmes, etc. Quando eu comecei a da Harry Potter, eu acho que já tinham seis filmes lançados. Cinco ou seis, tá? Então, eu não fui aquela pessoa que leu e viu os filmes. Queria muito, inclusive. Mas não aconteceu. E eu lembro que eu comprei esse livro aqui, ó. Edição econômica, sem orelhas, tá? Páginas brancas. Muito amor da minha vida essa edição. E eu comprei esse primeiro livro aqui na Americanas. Eu lembro claramente que eu tava na minha cama, deitada. E eu comecei a ler, eu acho que eu li o primeiro capítulo. E eu pensei, meu Deus. Eu nunca tinha lido nada desse tipo. Nunca. Nunca tinha lido algo tão bom. E aí, eu falei pros meus pais. Eu falei, nossa, eu adorei Harry Potter, gostei muito. E aí, o meu pai, no dia seguinte, ele achou uma promoção. Também nas lojas americanas. De todos os livros muito baratos. Tipo, nove reais, sabe? E ele acaba comprando os outros. E eu lembro dele chegando com os livros. E assim, pra mim, aquilo ali foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida, tá? Melhor do mundo. E eu fiquei tão feliz. Eu lembro que eu coloquei na estante. Eu tinha poucos livros na época. Minha estante era no corredor. E eles todos no plástico. Então, eu terminava de ler um. E eu lia relativamente rápido. E já ia pegar outro. Ia abrir, assim. E era maravilhoso. E eu levava pra todos os lugares. E a Hermione é a minha personagem favorita. De todos os tempos. Feminina. Eu também me identificava muito com ela. E eu tinha um cabelo muito volumoso. Assim, grandão, sabe? Meio frisado e etc. E pra mim, aquilo de ter uma personagem também daquele jeito. Significou muito pra mim. Eu sei que nos outros filmes da Emma Watson. Eles alisam o cabelo down. Não sei o que fazem. Mas no primeiro, ela tem aquele cabelo todo fluffy. E pra mim, aquilo era muito maravilhoso. Porque eu sofria bullying por causa do meu cabelo. Dentro de outras coisas. E era muito bom ver uma personagem que eu achava parecida comigo. E a Harry Potter fez a minha infância. A Harry Potter foi muito importante pra mim. Eu comecei a reler e parei no terceiro livro. Quero continuar. Dá aquela sensação de conforto. E dá aquela sensação de aconchego. Porque eu lembro da minha infância. E é muito gostoso lembrar disso. Então, sempre vai ser um livro que eu tenho muito carinho. Uma série que eu tenho muito carinho. E aí, um dia, a minha mãe estava lendo um livro. E eu perguntei, que livro é esse? E ela me mostrou. Morte na Mesopotâmia, de Agatha Christie. E ela falou que era muito bom. Que ela amava Agatha Christie. Que era um livro de suspense, etc. E aí, quando ela terminou o livro, eu pedi pra ler. Eu fiquei surtada, encantada. E eu coloquei esse livro aqui. Porque Agatha Christie é a minha escritora favorita. Junto com George Orwell, Charles Dickens, enfim. Os livros dela são muito bons. Os personagens são ótimos. As revelações são incríveis. A Agatha realmente me colocou mais nesse caminho. De mistério, de investigação. E eu li esse Morte na Mesopotâmia. E hoje em dia, eu vejo que nem é tão surpreendente assim. Mas na época que eu nunca tinha lido algo desse tipo. Eu fiquei chocada com o final. Eu fiquei chocada com o final desse livro. Eu fiquei... Eu não conseguia acreditar. E aí, foi que eu comecei a minha saga de ler Agatha Christie. Já li vários livros dela. Eu tenho um projeto que é ler todos os livros dela. Se você não lê Agatha Christie, gente... Por favor, né? Não tem condições, assim, de vocês não terem lido Agatha Christie. Vocês têm que ler. Porque é uma ótima experiência. E eu amo Morte na Mesopotâmia. Pra mim, sempre vai ser um dos livros mais fantásticos dela. Porque foi o primeiro que eu li. Pessoal, agora eu coloquei um livro que é muito especial pra mim. Não por causa do livro em si. Mas por causa do que ele representou na minha vida. Que é Zumbis vs Unicórnios de diversos autores. Porque o primeiro vídeo do canal, lá em 2013, foi sobre esse livro aqui. Eu já tava falando de livros no meu blog. Né? Que eu tinha um blog. Eu tinha que ler. Só que eu assisti a Pan Gonçalves. Eu assisti a Pan e ela falando das edições em capa branca do Harry Potter. E aí eu descobri que existia todo mundo no YouTube de pessoas que falavam de livros. E eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso. Eu comecei a gravar vídeos. E meu primeiro vídeo foi mostrando essa edição aqui de Zumbis vs Unicórnios. Nossa, esse livro tá bem amareladinho. Com a editora. O canal foi realmente uma das melhores coisas da minha vida. Eu me tornei uma pessoa muito mais comunicativa. Me tornei menos tímida. Eu virei uma versão melhor de mim mesma com o canal. E conheci pessoas maravilhosas. Meus inscritos todos, incríveis, assim. Então, eu devo tudo ao canal, sabe? Então, esse livro aqui que deu início a tudo. Então, sempre vai ser um dos livros que eu tenho mais carinho. Porque foi por meio dele que eu comecei o Chiclete Violeta no YouTube. Eu não poderia deixar de falar de Jogos Vorazes. Jogos Vorazes sempre vai ser a minha trilogia favorita da vida. Foi a primeira distopia que eu li. Eu amei esses livros. Eu amei a construção dos personagens. A construção, né, de Panem. Então, pra mim, foi um livro muito fantástico. E foi o que me fez começar a ler distopias. Que é um dos meus gêneros favoritos. Tenho muito carinho. Inclusive, um dos vídeos que eu mais gosto no canal é a Hipocrisia de Jogos Vorazes, tá? Que eu não falo mal do livro. E foi o primeiro hit, assim, no YouTube. Que eu fiz. Que, tipo, o pessoal surtou e começou a assistir. E foi quando eu cheguei aos 10 mil inscritos. Por causa daquele vídeo, eu cheguei aos 10 mil inscritos. Então, esse sempre vai ser um dos vídeos que eu tenho mais carinho, né? Representa o crescimento do canal. Então, esse livro aqui, pra mim, é muito especial. Tô muito animada pra ler o novo livro. Eu quero reler, inclusive. Eu não sei se eu faço um vlog de leitura ou se eu faço só um vídeo. Porque eu tô com muita saudade desse mundo da Katniss. E se você nunca leu Jogos Vorazes, eu recomendo fortemente. Porque eu tenho muito carinho pra essa trilogia. Gente, eu tô falando mais com o Homem da Cobra nesse vídeo. Eu sempre falo assim, ah, eu vou fazer um vídeo rápido. Nunca acontece, sabe? Quando o Vitória fizer um vídeo rápido, vai ter falha na Matrix. Porque isso é impossível. Bom, gente, eu não podia deixar de falar desse livro, tá? É o meu livro favorito da vida. Junto com vários outros, né? Eu digo livro único. E foi um livro que mudou a minha vida. Não foi só marcou. Ele mudou a minha vida, tá? Esse autor mudou a minha vida. Que é a Revolução dos Bichos, do George Orwell. Vocês estão cansados de me ver falando do George Orwell. Mas ele é o meu escritor favorito. Acho ele incrível. Se eu pudesse tomar um café com algum escritor. Seria ele, Agatha Christie, Shakespeare... Sei lá, uma galera aí, tá? Esse livro aqui foi o livro que eu mais reli na vida. Acho que eu reli umas quatro vezes. E eu quero reler de novo em inglês. Eu tenho a edição em inglês. Porque eu quero fazer vídeo pra vocês. Porque eu não acredito até hoje que eu não tenho vídeo do meu livro favorito. E por que esse livro é o meu favorito? Eu acho, se eu não me engano, foi o primeiro clássico internacional que eu li, tá? Então, foi aí que começou o meu amor por clássicos. Vocês sabem que eu gosto bastante. Então, esse livro aqui me iniciou nesse mundo. E foi assim. Eu ganhei de presente do meu tio que gosta muito de ler. E eu fiquei assim. Hum, o que é esse livro? Né? Eu tava meio desanimada, assim. Aí um dia eu tava secando o cabelo. Eu leio Enquanto Seca o Cabelo. Como vocês viram no vlog de leitura de as outras pessoas. Eu tava secando o cabelo. Eu peguei esse livro pra ler. E assim. Eu comecei amando já, tá? Que começa, né? Falando do homem, que é o senhor Jones. Que é dono de uma fazenda. E etc. E que os animais resolvem fazer uma revolução, tá? Então, você tem alguns porcos que são os líderes. E começa uma revolução nessa fazenda. Eles conseguem pegar essa fazenda. E fazem regras. Fazem alguns mandamentos. Porque eles têm essa ideia de que todos os animais são iguais. Só que a gente começa a ver que não tá sendo muito bem assim, tá? Os porcos começam a pegar um pouco mais de poder aqui, a colar e etc. Gente, assim. O que dizer sobre esse livro? Eu fiquei encantada. Eu falei. Meu Deus. Sabe? E esse livro aqui, se vocês não sabem. É uma fábula. É uma analogia à União Soviética. A regimes totalitários, né? Em geral. Mas regimes de poder absoluto que tem essa questão. E mais especificamente, à União Soviética. E o próprio George Orwell. Inclusive, é uma coisa que as pessoas falam. Ah, porque ele era contra o socialismo, etc. Não sei de onde essas pessoas tiraram isso, tá? Porque ele era contra a União Soviética. Mas o cara era socialista. E ele tinha uma visão crítica sensacional. E eu comecei a admirar muito ele. Porque ele tinha os ideais dele. Que eu me identifico bastante. Só que ele era contra o regime totalitário. E ele tinha pavor disso, né? Da censura. De poucas pessoas tomando poder. Ou de pessoas usando, talvez, o discurso, né? De, ah, vamos ser todos iguais, etc. Pra mascarar uma tentativa de manipular as pessoas. E pegar o poder. Então, assim. E aí, eu li esse livro na primeira vez. Depois, eu li no Ensino Médio. Quando eu tava estudando Revolução Russa. E aí, eu consegui realmente pegar todas as analogias. E que cada personagem aqui. O animal ou o humano. Significava alguma coisa. E aí, eu lembro. Eu fiz até anotações aqui, ó. Fiz anotações aqui. Que marquei muitas coisas. Grifei muitas coisas também com lápis. E esse final é, pra mim, o meu final favorito, tá? Da literatura. É, pra mim, o final desse livro é muito real. E muito chocante. E eu amo esse livro. É um livro que eu panfleto. É um livro incrível. Que todo mundo deveria ler. E essa edição aqui da Companhia das Letras. Tem uns ensaios do George Orwell. Que ele fala umas opiniões dele. E que ele fala essa questão, né? Do socialismo. Que ele acredita. Fala sobre censura. Fala sobre toda essa questão de como esse livro foi divulgado durante a Guerra Fria. Assim, é um dos maiores clássicos. Eu acho que eu gosto muito, assim, de recomendar. Pra quem me pergunta por onde começar a ler clássicos. Eu recomendo esse livro aqui. É um livro que, mesmo se você não entender a analogia. Se você der pra uma criança ler. Que nunca ouviu falar sobre ditadura. Nem nada disso. A criança vai gostar. Porque é um livro muito legal. É um livro muito interessante. E é um livro tenso. É um livro que vai te deixando tenso. Porque você vai vendo toda essa questão. Os porcos começam a andar em duas patas. Os porcos começam a se comportar mais como os humanos, né? Que são as pessoas que eles expulsaram. Então, é fantástico. É um livro genial. O George Orwell era genial. Esse livro é fantástico. É meu livro favorito. Porque ele consegue trazer uma crítica política. Uma análise fantástica. Com uma história extremamente simples. Divertida. Então, você pode ler como uma analogia. Você pode ler não sendo uma analogia. Que sempre vai ser fantástico. E aqui, ó. Tipo, o ex-ministro da Educação. Que, né? Entre uma das coisas que ele falou. Ele falou que o George Orwell não era socialista. Aqui tem o prefácio do autor. A edição ucraniana de 1947. Ok? Palavra de George Orwell. Que eu fico revoltada. Quando a pessoa fala um negócio. O George Orwell morreu. E as opiniões dele estão sendo manipuladas. E estão sendo distorcidas. Por pessoas que querem apoiar seu próprio discurso. Então, ele fala aqui claramente que ele é pró-socialista. Ele fala aqui, ó. Tornei-me pró-socialista. Mas por desgosto com a maneira como os setores mais pobres. E os trabalhadores industriais eram oprimidos. E negligenciados. Do que devido a qualquer admiração teórica por uma sociedade planificada. E ele falou que teve uma influência negativa do mito soviético. Sobre o movimento socialista ocidental. Nada contribuiu tanto para a corrupção da ideia original de socialismo. Quanto a crença de que a Rússia é um país socialista. Isso em 1947. Quando era, né? A União Soviética. E aqui ele explica o final do livro. É sensacional. Ele explica o final do livro. E ele explica qual era a analogia que ele quis fazer. E é fantástico, tá? Aí ele fala aqui. Não quero comentar sobre a obra. Se ela não falar por si mesma. É porque fracassou. Esse livro fala por si mesmo. Esse livro fala por si mesmo. Você tem que ler, tá? Você tem que ler. Revolução dos Bits. Se você não leu. Por mim, tá? Por você. Leia. E é incrível que esse livro é tão bom. Que pessoas com visões políticas totalmente diferentes. Gostam desse livro. Concordam com esse livro. E é fantástico. E eu amo. Agora, o penúltimo livro da nossa lista. Desse vídeo infinito. Desse vídeo grande. Pra variar. Porque eu falo, 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 falo. É também um livro do George Orwell. E é um livro que sempre se mantém atual. Acho que é um livro atemporal. É um dos livros mais assustadores que eu já li. É incrível. Que ele nem é considerado de terror. E é 1984. E esse livro aqui, eu só não coloco ele como favorito. Que eu botei durante um tempo. Mas eu entendi que eu gostava mais de A Revolução dos Bichos. Pela facilidade e simplicidade que ele tem. Porque 1984 é um livro denso. E ele é um livro muito perturbador, sabe? Você se sente muito claustrofóbico e preso naquela sociedade. Porque fala de uma sociedade totalitária. Eu explico melhor na resenha que eu tenho desse livro. Que é uma das minhas resenhas favoritas. Apesar de ser antiga. Tá uma iluminação ruim, etc. Eu gosto muito dessa resenha. Eu falei direitinho de cada ponto dessa sociedade aqui. E também fala sobre regimes totalitários. Sobre censura, medo, opressão. E é um livro muito importante. Ele me guia bastante. Porque eu vejo várias situações. E eu penso, nossa, bem 1984 isso, sabe? É um livro que te faz refletir. É um livro pesado. É um livro um soco no estômago. Do início ao fim. Você vai se sentir extremamente desconfortável. O protagonista não é a melhor pessoa do mundo, tá? Você vai vendo essa sociedade totalmente doente. E fechada. E tensa. Em que ninguém pode falar nada. E tem essa censura do governo. E as pessoas têm medo. E os próprios filhos denunciam os pais. E as pessoas são vigiadas 24 horas por dia. Esse livro aqui não é um ano específico. Todo ano é 1984. É como se aquela sociedade tivesse ficado parada no tempo. Porque esse ano aqui, essa sociedade aqui, ela pode acontecer. Ela já aconteceu. Pode estar acontecendo nesse momento em alguns lugares do mundo. Pode a qualquer momento existir. Livro super recomendado pra vocês. É daqueles livros essenciais mesmo da literatura. E o livro mais recente que eu li, que marcou minha vida, é o Assim Que Acaba, da Colin Hoover. Esse livro foi muito tocante, sabe? Eu fiz uma resenha extremamente pessoal. Esse livro aqui fala sobre relacionamento abusivo. Fala sobre violência doméstica também, mas pegou muito pra mim a parte do relacionamento abusivo em si. É um livro necessário. É um livro muito bom. Eu chorei bastante lendo esse livro, na verdade. Eu fiz nesse vídeo, assim, uma análise sobre relacionamento abusivo. Sobre essa questão da culpabilização da vítima ou das pessoas, né? Da sociedade no geral não entender como é que uma vítima de um relacionamento tóxico se mantém com aquele abusador. E as pessoas não percebem que, na maioria das vezes, a vítima não consegue enxergar aquilo como um relacionamento abusivo. E depois que você enxerga aquilo como um relacionamento danoso, o outro passo é tentar sair daquilo. Que talvez seja uma das coisas mais difíceis porque você tá extremamente envolvido emocionalmente com aquilo. É um livro muito importante pra quem já passou por isso, pra quem nunca passou. Esse livro traz uma temática importante e ele, como você está pela ótica da vítima, você consegue sentir empatia muito forte. Então é isso, pessoal. Esses são os livros que marcaram a minha vida. Eu amo muito todos. Eu quero saber quais os livros que marcaram a vida de vocês. Então comentem aqui. Comentem também se vocês já leram esses aqui. E obrigada pra quem assistiu até aqui. Desculpa se eu falei demais. Muitos e muitos beijos. Tchau, tchau!